Hoje é a estante. Quero dizer... Você não vai falar. Se você é Tyrion Lannister, por que não deveria matá-lo e me vingar de sua família pelo que fizeram com a minha? A senhora quer se vingar dos Lannisters? Eu matei minha mãe, Joanna Lannister, no dia em que eu nasci. Matei meu pai, Tywin Lannister, com uma flecha no coração. Sou o maior assassino dos Lannisters que você tem notícia. Então eu deveria recebê-lo para me servir porque matou membros da sua própria família. Para servir a senhora? Majestade, acabamos de nos conhecer. É muito cedo para saber se merece meus serviços. Se prefere voltar para as arenas de lutas, basta me dizer. Quando eu era mais jovem, ouvi uma história sobre um bebê que nasceu durante a pior tempestade de que se lembram. Ela não tinha riquezas, nem terras, nem exército. Somente um nome. E um monte de protetores. E a maioria devia achar que poderia usar desse nome para se beneficiar. Eles a mantiveram viva, levando-a de um lugar para outro, sempre com horas de vantagem sobre aqueles enviados para matá-la. Por fim, ela foi vendida para um déspota no fim do mundo. E assim, a história acabava. Mas alguns anos depois, a pessoa mais bem informada que eu conheci me disse que essa garota, sem riquezas, terras ou exércitos, de alguma forma havia adquirido os três, num período muito curto de tempo, junto com três dragões. Ele achou que ela seria a nossa última e melhor chance de construir um mundo melhor. No mínimo, achei que valeria a pena conhecê-la. E por que vale a pena conhecê-la? Por que devo perder meu tempo ouvindo você? Porque não pode construir um mundo melhor sozinha. Não tem ninguém ao seu lado que entenda da nação que quer reinar. Os pontos fortes e fracos das casas que irão se unir ou se opor à senhora. Eu terei um exército enorme. E dragões enormes. Extermínio e política nem sempre são a mesma coisa. Quando servi como conselheiro do rei, eu me saí muito bem na política, já que o rei em questão preferia torturar animais a liderar seu povo. Eu poderia fazer um trabalho melhor ainda. Aconselhando um soberano merecedor do nome. Se Vossa Majestade for realmente merecedora. Então você quer me dar conselhos? O que eu deveria fazer com ele? Eu jurei que o mataria se um dia ele voltasse. Eu sei. Não importa quem Sanchor era quando começou a passar informações. Ele não é mais esse homem. Não consigo me lembrar de ver um homem sensato tão devotado a alguma coisa como ele é em servir a senhora. Ele disse que mataria e morreria para a senhora. E nada que testemunhei me dá motivos para duvidar dele. Mesmo assim, ele traiu a senhora. Ele teve a oportunidade de confessar a traição dele? Teve. Muitas oportunidades. E ele confessou? Não. Até eu obrigá-lo a confessar. Ele é venera. Acho que é apaixonado. Mas não confiou a verdade em a senhora. Uma verdade desagradável, para ser sincero, mas muito significativa. Ele não confiou que fosse sábia o bastante para perdoá-lo. Então eu deveria matá-lo. Uma soberana que mata aqueles que lhe são devotos não é uma soberana que inspire devoção. E vai precisar inspirar devoção. E bastante. Se um dia for governar do outro lado do Mar Estreito. Mas não pode tê-lo ao seu lado quando fizer isso. Retirem Sardorah da cidade. E não pode tê-lo ao seu lado quando fizer isso. Legenda Adriana Zanotto